e aí e aí Obrigada. 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 Você é rindo. Está bom? Seja fühl em mano! Um homem especial. Está morrendo de saudades. Também. Bom... Meu amor, tem uma coisa assim... boa, mas talvez você fique um pouco chateado. A Julia conseguiu marcar aquela viagem que o pessoal que eu tenho que encontrar, aquele pessoal de Paris. A Julia conseguiu reunir, lembra os franceses que tenho que encontrar? Ela conseguiu reunir todo mundo Pra daqui a duas semanas Aí teria que ser uma viagem bate e volta A Paris E vai ser legal Ela conseguiu reunir todas as pessoas que eu tenho que encontrar Mas de repente você pode ir comigo também A gente pode dar uma esticadinha O que foi, Gui? Tem alguma coisa que você quer me falar? Aconteceu alguma coisa? O que foi, Gui? Não é fácil o que eu tenho pra te dizer O que foi? Mas eu preciso falar Fala, Guilherme Há mais ou menos uns Dois meses atrás Quando você estava viajando ao trabalho Eu transei com a tua irmã O que? O que interessa é que o cabo passou, entendeu? Não tem mais nada Não, não, não Isso Finalmente eu consegui Pela primeira vez Eu realmente enganei ela Desde a primeira vez que nos conhecemos Nós sempre fazemos essa competição De quem faz a melhor pegadinha E dessa vez E dessa vez Eu consegui Quando que eu vou falar pra ela Que isso aqui é uma piada Quando ela começar Quando ela começar a falar da mãe dela Quando ela começar a falar da mãe dela Eu tô doente O que que você falou? Gui Eu tô doente O que? Ah, eu Eu não queria falar pra não estragar essa noite de hoje Que era uma noite tão especial pra gente Já que você estragou de todo jeito Eu fiz uma mamografia ontem Peguei os resultados E o resultado não é nada bom Eu tô com câncer Eu tô com câncer, não sei Não pode ser Eu tô doente Eu te amo, entendeu? Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou te ajudar Ele é tão previsível Eu amo ele Quando eu vou falar pra ele Que Eu ganhei mais uma vez Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar